Música Boa tarde, irmãos. Bom estar com vocês, não só porque é bom estar com o povo de Deus, mas ter o privilégio de servir o povo de Deus ensinando a palavra é algo impagável. Eu estou falando sério, é impagável. E eu queria que vocês sempre fossem lembrados disso, porque vários de vocês aqui fazem isso semanalmente. E é uma honra tão grande que de vez em quando a gente ouve o povo de Deus falando assim, puxa, pastor, queria ser igual o senhor, estudar teologia todo dia, hein? Orar e ler a Bíblia é coisa que benção. E aí eu falo para eles assim, não é tão simples assim, mas é verdade, é um privilégio. Eu preciso ser lembrado disso. Então eu queria começar falando com Deus e agradecendo o privilégio. E ao mesmo tempo pedindo para Ele nos usar. Porque a minha limitação e a sua limitação é muito grande. Mas o nosso Deus não tem limitações. Então a gente sempre roga a Ele, Espírito de Deus, abençoa-nos para entender a Tua santa palavra. Nós vamos fazer isso agora, fechem seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Pai, eu acabei de dizer aquilo que é verdadeiro. A minha limitação é grande e a dos meus irmãos também. E o que eu vou dizer aqui nessa tarde, preparado por mim, não tem grande significado, a não ser pelas verdades eternas, que o Senhor falar através da minha boca. Então a nossa oração é simples, mas é sincera. Fala conosco. Abre os nossos olhos. Disponha o nosso coração. Faz-nos sempre ter deleite quando nós ouvimos Tua palavra. Para que a gente seja confirmado mais uma vez que o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a Tua fidelidade. Oramos em nome de Cristo. Amém. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto de Tito, na sequência aqui dos estudos desta carta. Eu vou ler só o texto que me foi passado, mas eu quero que você tenha em mente que nós vamos trabalhar com mais do que só esses versos. Então, Tito 3, eu vou ler versos 9 a 11. Esse é o texto que me foi passado e eu vou trabalhar com ele, mas eu quero que a gente olhe para outras coisas na carta que vão nos ajudar a entender o tópico que me foi passado. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado. Por si mesma está condenada. Esse é o nosso texto e o tópico que me foi passado é o líder e a disciplina na igreja. E eu fiquei empolgado com o tópico, porque eu acho que ele tem tudo a ver com o tema de líderes saudáveis e igrejas saudáveis, mas eu confesso que o texto é difícil e eu não consegui extrair água da pedra. Mas eu pedi auxílio ao Senhor e falei assim, Senhor, me dá luz. E aí eu achei que seria interessante nós olharmos para esse tópico, não só à luz desses três versos, mas à luz da carta como um todo que ensina muitas coisas acerca de disciplina que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu preciso lembrá-lo, se talvez você não percebeu isso, mas lembrá-lo que o nosso tópico não é nada popular. Disse o Jay, muito apropriadamente, no nosso almoço, que quando é que você vai para uma conferência sobre plantação de igrejas, e gente interessada em plantar igreja, fala assim, ó, vamos falar sobre disciplina. Muito importante para plantar igreja. Raramente a gente considera isso uma coisa importante. Embora todo mundo até reconheça que está na Bíblia, que tem que ser praticada, existem várias razões para o desprezo para com a disciplina. Eu quero elencar algumas delas. Há pessoas que têm um espírito meio individualista. Na igreja é muito comum você ouvir pessoas que dizem assim, ó, cada um cuida da sua própria vida. Isso é perder de vista o aspecto comunitário da igreja de Cristo, mas esse espírito é muito forte. As pessoas acham o máximo quando você traz uma palavra bacana, quando tem um grupo que toca muito bem, e eles vão lá e eles participam, mas depois que ele sai dali, a vida é dele. E essa ideia individualista tem feito com que muitos olhem para a disciplina de forma negativa. Outra razão para muita gente atacar são os abusos na história. Tem muita gente dizendo assim, é, tem igreja querendo fazer a inquisição agora. Ou quem conhece a letra escarlate, que é uma história famosa que virou filme norte-americano, que era uma história de disciplina, mas muito vergonhosa para a pessoa que havia sido acusada de adultério. Esses exemplos na história são usados às vezes para a gente condenar ou macular alguma coisa que seja bíblica. Você pega os abusos da história e diz assim, está vendo? Fizeram isso. Não adianta. Porque, olha só o abuso. Outra razão para o desprezo é a noção de arbitrariedade. Isto é, a ideia de que parece que tem certos pecados que sempre são alvo de disciplina e outros não. Por que na igreja é só a quebra do sétimo mandamento? Quando as pessoas estão dizendo isso, elas estão falando de uma maneira bonita de dizer dormiu com alguém que não era esposa ou marido. Não adulterarás. Sétimo mandamento. Por que não faz contra a fofoca ou contra outras coisas mais? Essa ideia de pecados que parecem que são tratados como mais sérios do que outros, e isso é problemático, ou certas pessoas que são disciplinadas e outras não, essa ideia de arbitrariedade está muito forte na cabeça das pessoas e elas acham que disciplina vai acabar penalizando alguns e não outros. Então, muita gente tem um pé atrás com isso. Além disso, tem outras razões. É falta de amor. Você já ouviu aquele chamão que fala assim, a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Você riu que você já ouviu essa. Essa é muito comum. E normalmente ela é aplicada para coisas como disciplina na igreja. Dizendo assim, a gente tem que amar, meu irmão. A gente tem que amar, 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 amar. E aí a ideia de disciplina é de que é falta de amor. Mas, além disso, a ideia é a proibição de julgar. Alguns dizem, óbvio, Jesus falou para não julgar. Essas são algumas razões que eu elenquei para mostrar como isso não é uma coisa popular. Eu sabia que eu ia falar de um tópico que a maioria de vocês pode até concordar que seja bíblico, mas eu ouso dizer que a maioria de nós, e eu me incluo nisso, tem dificuldade de aplicá-lo. Essa é a verdade. Isso não é uma coisa que anda muito bem e não flui tão naturalmente nas nossas igrejas como a gente gostaria. Mas eu acho que tem uma razão para a gente falar sobre isso. Tem uma razão preciosíssima para a gente resgatar essa prática. Como eu disse, a igreja não é uma comunidade em que cada um vive a sua ou cuida da sua vida. Nós somos uma comunidade de confrontação em amor. Inclusive, a Bíblia vai usar vários exemplos em que confrontar é a expressão de amor. E a igreja é isso. Nós somos peças necessárias na santificação um do outro e na purificação da igreja. E às vezes purificação envolve poda. O que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que resgatar a ideia de que santificação tem um elemento comunitário fortíssimo no Novo Testamento. Nós estamos tão acostumados com uma tradição pietista de que santificação é assim, é eu com Deus e vamos lá e orar e jejum e individual ali, devoção, piedade, que nós perdemos de vista que eu preciso do meu irmão para crescer em santidade. Efésios trabalha isso muito bem. O aspecto comunitário de santificação. Então nós temos que resgatar isso, por isso que disciplina, e eu vou tentar explicar um pouco de disciplina de uma maneira ampla, não pensar só em excomungar alguém, como alguns às vezes são reducionistas demais, disciplina como um método amplo, ele é necessário para o crescimento comunitário em santidade. Ele é o método que Deus deu para que juntos ferro afiasse ferro. Então eu quero que a gente creia nisso e essa seja a nossa razão para resgatar alguma coisa que não tem sido praticada ou que foi perdida nas nossas igrejas, pelo menos na maioria delas. Então eu vou explorar Tito, mas nós vamos fazer assim, eu vou tentar analisar mais do que só o texto-chave, eu quero olhar alguns outros textos muito rapidamente, a gente não vai conseguir explorá-los com profundidade, é apenas uma palestra e é um assunto amplo. Então a minha ideia é tentar conectar com outras passagens do Novo Testamento em especial, mas sempre mostrando como a carta, partes da carta e a carta como um todo, dão sentido à ideia de cuidar de homens facciosos, que é o que havia lá. Homens passíveis de repreensão. Eu sei que vocês já ouviram alguns sermões aqui em Tito e certamente alguém já deu exemplo do contexto, mas eu só quero chamar a sua atenção para algumas coisas que vão preparar-nos para aquilo que eu vou falar sobre disciplina. Havia homens ali rondando a igreja ali em Creta que estavam tentando resgatar alguns aspectos judaicos e colocar isso como condição sine qua non de uma boa espiritualidade. Para ser espiritual você tem que seguir essas coisas. Dá uma olhada em capítulo 1 de Tito verso 10 e 11. Fala assim, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que sejam silenciados pois estão arruinando famílias inteiras ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. O versículo 14 fala que eles não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. E no capítulo 3 que é o nosso texto verso 9 fala de gente preocupada com genealogias e outras controvérsias mais. Então, tudo leva a gente a entender que os homens que fazem parte do contexto da carta de Tito e estão atrapalhando o bem-estar e a unidade da igreja eram homens que resgataram aspectos da tradição e estavam colocando como necessários para uma espiritualidade sadia. Quando na verdade Paulo vai mostrar para Tito que não é assim. Eles são tão fissurados com o conceito deles de conceito judaizante que eles vão provocar divisões. Então, esse é o contexto. E é interessante que Paulo esteja dizendo isso para Tito porque eu não sei se você lembra Tito foi alvo desse tipo de preconceito. No capítulo 2 de Gálatas fala que os homens os judaizantes que são alvo da crítica de Paulo na carta aos Gálatas eles queriam circuncidar a Tito que não é judeu e Paulo não deixou porque disse não tem nada a ver com o contexto dele. A circuncisão era a sombra de coisas por vir ela faz sentido no contexto judaico e não havia proibição dos judeus de circuncidarem principalmente naquele período de transição mas Tito não era judeu então Paulo fala nada disso. Então é interessante que Paulo agora esteja escrevendo ao seu discípulo vamos dizer assim aquele que está sendo treinado por ele e ele está dizendo Tito evita essas coisas foge disso. Paulo era um judeu que brigou de frente com gente que queria impor essas coisas. Paulo agora vai ensinar Tito a em alguns momentos ter a sabedoria de não confrontar mas de não dar ouvidos em outros momentos de fazer coisas mais severas como repreender severamente como diz no versículo 13 do capítulo 1. Então eu quero que você tenha esse contexto em mente porque quando a gente for falar de disciplina você tem que lembrar que Paulo está ensinando a Tito para lidar com esse tipo de gente. Gente não só que crê diferente então essa é a primeira lição é que disciplina muitas vezes envolve também não só comportamento ilícito mas uma crença errada resultante de um comportamento errado e eu vou tentar mostrar como isso é alvo da disciplina das orientações de Paulo para Tito tá bom? Então o que eu quero fazer no resto dessa minha palavra hoje à tarde? Eu quero mostrar eu vou falar cinco palavras que vão dizer respeito à disciplina como um todo mas eu vou fazer sempre o link com aquilo que a gente encontra na própria carta de Paulo a Tito quero falar do propósito esse é o primeiro ponto propósito segundo é a estrutura sempre da disciplina o propósito da disciplina segundo a estrutura da disciplina terceiro o ambiente da disciplina quarto a sabedoria na prática da disciplina e por último quinto o processo da disciplina cinco palavras fácil de você guardar se você quiser anotar então repetindo propósito estrutura ambiente sabedoria e processo vamos lá vamos começar com o propósito e é muito importante que eu comece com o propósito por quê? porque propósito tenta resgatar uma visão que Deus nos dá sobre o porquê que a gente tem que fazer o que a gente não gosta de fazer e isso está claro nas escrituras você poderia dizer assim o propósito último da disciplina pastor Heber eu acho que é a glória de Deus sim todas as coisas tem como propósito último a glória do nosso Deus mas tem um propósito horizontal que eu quero tratar porque ele está muito explicitado na carta a Tito e também presente em outros textos do novo testamento que é essa ideia do bem estar dos fiéis tanto da comunidade quanto do pecador então a Bíblia vai deixar muito clara que quando Deus fala de disciplina quando a gente fala de uma prática disciplinar nós estamos falando de algo que faz bem para a igreja que gera igrejas saudáveis nosso tema líderes saudáveis igrejas saudáveis por quê? porque visa o bem da comunidade não só da comunidade que está vendo o que está acontecendo mas do próprio pecador que está sendo confrontado naquele momento essa é a ideia sempre o propósito horizontal é o bem estar dos fiéis é importante que eu diga isso porque o bem da comunidade pode ser visto no fato de que a disciplina infunde temor e evita que o pecado se espalhe a outros vou dar um exemplo clássico de disciplina 1 Coríntios 5 Paulo fala assim para a igreja de Corinto tem um homem aí que está dormindo com a esposa do pai dele vocês não fazem nada ainda se orgulham dizendo que são uma igreja muito boa muito cheia de dons muito espetacular e vocês não estão fazendo nada nessa situação ele fala assim eu já sentenciei daqui eu nem estou aí mas porque eu sei que a coisa se tornou tão pública eu já sentenciei daqui entrega para Satanás você fala eu já chego lá mas por hora deixa eu dizer que quando Paulo dá essa sentença ele não fala isso porque ele não quer o bem da igreja é o contrário ele tanto quer o bem que ele fala do fermento que leveda toda a massa a ideia é de retirar o que leveda a massa para que ela seja pura então existe num primeiro momento um interesse para com a comunidade em redor também o pecador eu já falo do pecador mas deixa eu focar agora na comunidade em redor a ideia de que a disciplina ela faz bem àqueles que estão percebendo isso por quê? porque ela infunde temor do Senhor eu gosto demais dessa expressão bíblica porque a gente perdeu um pouco dela temor do Senhor é uma coisa muito linda porque temor não é só reverência envolve medo sim porque conhece o que ele pode fazer mas não é um medo que nos afasta dele é um medo que nos faz encantado e espantado por ele perceba como é que Deus lidou com a ideia de temor na escritura quando ele mostrou aquele Deus cheio de glória lá no monte Sinai que as pessoas não podiam se aproximar não é para elas correrem dele a ideia é que ele é cheio de fúria para com pecadores mas ele sempre provém um intermediário que vai ser o canal entre ele e você ele já estava ensinando isso lá atrás ele sempre provém um intermediário lá na frente a gente aprende que nós devemos com ousadia adentrar o santo dos santos pelo sangue de Cristo Jesus Hebreus capítulo 10 a gente aprende mas o princípio foi semeado lá atrás não é que Deus é um cara legal Deus é aquele do monte Sinai assustador mas ele sempre provê um intermediário com quem você pode conversar e é o seu canal de contato com ele então a ideia de infundir temor é muito forte e presente nos textos do novo testamento eu quero dar dois exemplos o primeiro eu vou só mencionar o outro a gente vai ler Ananias e Safira Atos capítulo 5 mentem para com o Espírito Santo Pedro sabe disso anuncia primeiro o castigo sobre o marido depois a mulher repete o pecado ela também morre cai duro todo mundo fica conhecendo que essa é a igreja onde se você mente você morre o que acontece na comunidade em redor diz que a sociedade temia é lógico imagina você ser convidado para ir para essa igreja você chega lá e fala você já mentiu alguma vez na vida não lógico é para botar medo mesmo o temor que gerou na comunidade primitiva foi de que essa é uma igreja que levava a vida limpa a sério tão a sério que era capaz de gerar morte eu não estou dizendo que Ananias e Safira é uma história um padrão que Deus mata todo mundo que anda em pecado se fosse assim na igreja tinha um monte de gente caindo todos nós eu inclusive mas a ideia que eu quero que você compreenda é o seguinte Deus está ensinando num princípio ele está mostrando a importância o zelo dele para com a vida limpa e de que isso deve infundir temor então eu vou ler um texto com vocês abre por favor em 1 Timóteo 5.20 eu quero ler esse texto porque ele está nas pastorais e ele então lida com a mesma ideia que Paulo está dizendo a Tito agora ele falando a Timóteo 1 Timóteo 5.20 fala assim os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam para que os demais também temam quer dizer existe um propósito didático e por isso que disciplina sempre faz bem aos demais mas não é só os demais é o próprio pecador faz bem para ele também você lembra que em Jesus quando Jesus falou em Mateus 18 se o irmão pecar contra ti vai arguí-lo tu e ele se ele se arrepender ganhaste o teu irmão se ele não se arrepender você vai para o segundo passo mas a ideia sempre é ganhar o irmão Jesus não queria disciplina porque ele é bravo porque ele é mal é porque ele é muito bom ele é tão bom que ele não deixa um pecador ir para o caminho do pecado sem alertas de tão bom que ele é então o bem estar do pecador sempre foi a intenção original do processo disciplinar Paulo inclusive quando diz aquela frase forte que eu mencionei há pouco entrega a Satanás ele fala no versículo 5 que é para que o seu espírito seja salvo no último dia ele queria que de alguma maneira essa disciplina corroborasse para um um contristar e uma volta para o Senhor ele entendia que esse era o alvo da disciplina então o propósito era o bem estar tanto da comunidade quanto do pecador eu estou dizendo isso porque Tito tem a mesma coisa Tito tem essa preocupação o interesse pelo bem do pecador olha o versículo 13 do capítulo 1 voltando lá Tito 1 13 diz assim tal testemunho é verdadeiro portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé Paulo não fala para Tito assim repreende e manda fora da igreja a intenção é que eles sejam sadios na fé repreende-os para que eles conheçam a fé verdadeira e eles tenham saúde então o bem estar aqui é de quem está causando problema mas visa o recuperar dele mas não só do pecador também da comunidade agora eu quero falar uma coisa diferente que não parece tão óbvia quando Paulo escreve a carta para Tito ele traz um propósito geral da carta nos primeiros dois versos que eu achei fantástico dá uma olhada primeiros dois versos Paulo serve de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para levar os eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade que conduz a piedade fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna a qual Deus normalmente prometeu antes dos tempos eternos eu não sei se você conseguiu pescar aqui mas tem aqui a tria de famosa que resume vida cristã fé esperança aí você falou pastor cadê o amor eu creio que quando Paulo está falando de pleno conhecimento aqui ele não está falando simplesmente de algo cognitivo porque é um conhecimento que conduz a piedade tem a ver com um conhecimento mais hebraístico quando falava assim que Adão conheceu a Eva e eles tiveram um filho é esse conhecer é um conhecer de quem tem intimidade de quem tem amor de quem se envolve plenamente se envolve de corpo e alma como a gente diz então a ideia aqui não é simplesmente que eles conheçam doutrina ortodoxa é que eles amem isso então perceba conhecimento da verdade não é eu sei as doutrinas é eu amo de tal forma que isso conduza a piedade Paulo está falando de fé amor e esperança ele repete essa tria de em Tessalonicenses em 1 Coríntios em Colossenses em Efésios ele está falando do resumo da vida cristã olha que interessante numa carta que tenta resumir de maneira bem sintética o bem estar do crente ele tem espaço para falar de disciplina e é importante que nós ressaltemos isso porque se vida cristã tem a ver com disciplina então disciplina não é contrário a fé de maneira nenhuma guarde isso aqui disciplina é fé de que o caminho de Deus é o mais saudável para a igreja ainda que eu não entenda isso disciplina também é amor é amor que prefere o desprazer da confrontação do que a perdição do próximo disciplina é esperança é esperança de que tal processo redundará em maturidade da igreja e possivelmente do pecador disciplina é fé esperança e amor esse era o propósito da carta de Paulo para Tito e ele quer que a igreja compreenda todas as orientações à luz da vida cristã resumidas aqui como fé esperança e amor então entenda que o propósito horizontal da disciplina está muito claro em outros textos da escritura e também em Tito é o bem estar dos fiéis sempre é e essa é a razão de nós começarmos a falar desse assunto é porque tem tudo a ver com saúde espiritual por mais que você tenha dificuldade com isso você precisa ter fé de que esse é o caminho de Deus e é o melhor caminho você tem que amar essas coisas porque amar essas coisas significa querer o bem estar do próximo e se sacrificar e perder muitas vezes a imagem de bonzinho ou a imagem de passar a mão a fim de promover resgate do perdido e a esperança esperança de que a igreja vai amadurecer então esse é o nosso propósito vamos para o segundo ponto estrutura qual é a estrutura necessária para a prática da disciplina dentro da igreja a disciplina deve acontecer dentro de uma estrutura eclesiástica que dê o devido suporte não adianta eu falar aqui de disciplina 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 se você não pensa na estrutura da igreja como dando amparo como dando suporte para tudo isso que a gente está falando e aqui vem algo importante que eu queria compartilhar com vocês que eu queria dizer aqui com toda tranquilidade no meu coração eu não queria que você aqui tivesse uma ojeriza por organização e falasse simplesmente do organismo porque no novo testamento organismo não funciona sem organização ele não é uma ameba que não tem esqueleto tá não é uma coisa fluida que não tem organização pelo contrário o novo testamento é tão interessado em organização da igreja que ele vai dizer que a organização tem que expressar a vida do organismo tá tem que expressar a vida do organismo então você tem que se preocupar com a organização da igreja e a organização precisa ser fruto do ideal de vida no organismo e não o contrário não é ela que faz o organismo vivo ela é apenas a maquiagem ou a estrutura externa daquilo que é vivo daquilo que cresce mas é importante que eu fale da organização por quê? porque senão a gente fala de ideais sem preparar a estrutura para a prática saudável da disciplina e eu quero começar falando da liderança por quê? porque Paulo tem a preocupação de ensinar Tito como preparar os líderes e eu não vou expor o texto do capítulo 1 verso 5 a 9 mas eu quero usá-lo como ponto de conexão aqui por quê? porque Paulo está interessado em mostrar que numa igreja que visa desenvolver fé esperança e amor ela precisa ter liderança saudável e a prática da disciplina vem num contexto de liderança saudável o colegiado portanto é necessário aqui eu preciso falar de duas coisas que são necessárias nessa questão de liderança primeiro é o senso de colegiado a ideia de que nós não governamos sozinhos eu sei que vocês vêm de igrejas diferentes alguns de vocês de igrejas mais históricas outras de igrejas mais independentes não importa que eu não vou falar de um ou outro modelo vou falar de um princípio bíblico que sempre é válido para a saúde da igreja você não governa sozinho a razão de você não governar sozinho é porque o seu coração é enganoso por mais que você ache que você entenda o novo testamento as escrituras o suficiente para orientar a sua igreja de maneira saudável você carece de freios de gente que te ajude a governar conjuntamente com você então a ideia do colegiado é necessário para o pastoreio e eu diria que o pastoreio é necessário quando eu falo de pastoreio então observe aqui disciplina para muitos é aquele processo feio de que a coisa fica pública na igreja e alguém é excluído por essa e por aquela razão eu acho que esse é um entendimento muito curto muito pequeno de disciplina muito pequeno o que eu vou tentar mostrar aqui nos próximos minutos é que disciplina envolve um processo muito mais longo de cuidado a gente usa palavras mais bonitas para isso mas também é disciplina quando a gente fala de pastoreio quando a gente fala de discipulado isso tem a ver com disciplina disciplina é acompanhar alguém fazendo medicina preventiva de tal forma que você alerta orienta que você mostra o caminho errado e nós precisamos de líderes que são treinados a fazer isso treinados a pastorear para que quando alguma coisa se torne pública ela seja resultado de uma mente de fato embrutecida que não quer nenhum tipo de orientação porque antes foi dado devido amparo foi dado o devido suporte foi feito o devido pastoreio então em Tito o que a gente vê aqui é um apóstolo preocupado em dar a esse jovem pastor Tito a missão de constituir presbíteros que fossem o contrário desses falsos mestres desses homens facciosos praticantes de boas obras com bom testemunho não facciosos que se apegam ao bom ensino tudo isso contra aqueles que causavam confusão exatamente o oposto desses homens os falsos mestres eles não conhecem a Deus e por isso eles devem ser calados e repreendidos está no verso 11 eles devem ser silenciados e no 13 do capítulo 1 fala repreenda-os severamente eu estou dizendo aqui da necessidade da estrutura e eu queria fazer uma última aplicação nesse segundo ponto dizendo o seguinte essa estrutura é necessária tanto na esfera local quanto na esfera da igreja universal e eu quis falar sobre isso porque nós somos um pouquinho melhores na primeira mas normalmente muito ruins na segunda escute então o que eu vou dizer nós tínhamos que ter uma preocupação tão grande não só com a igreja local mas com a igreja universal que nós teríamos o cuidado de pastorear a nossa igreja mas sabendo que se alguém vai sair da nossa igreja que ele vá para uma outra igreja que nós consideramos saudável em que nós nos comunicássemos e trocássemos informação para saber que alguém está sendo acompanhado em que nós fôssemos leais em dizer assim olha você vai receber esse membro ele é ótimo a gente tem trabalhado essa área com ele porque ele tem um pouco de lutas mas ele nós julgamos que ele seja fiel ao senhor nós temos tanto pudor tanta vergonha de tratar dessas coisas que a gente só pede carta de recomendação para falar coisa boa a nossa cultura é assim você pede carta de recomendação você não espera que alguém vai falar assim ó eu conheço o cara há bastante tempo eu sei dos podres dele não você não quer isso na carta de recomendação carta de recomendação é só recomendar a coisa boa essa é a nossa cultura mas Cristo Jesus está aqui para mudar alguns conceitos nossos e dizer que a franqueza se uma igreja saudável comunica-se com outra dizendo assim ó nós estamos trabalhando com esse aqui mas ele mudou de cidade ele disse que tem interesse em frequentar a sua igreja gostaria que você o recebesse aí como um cristão sério, genuíno e trabalhassem essa área aqui na família dele está um pouco complicada como seria bom se a gente tivesse esse tipo de cuidado essa sim seria uma estrutura que faria a igreja brasileira mais saudável nós temos aqui um grupo de pastores representativos se vocês tivessem esse tipo de vínculo esse tipo de cuidado a gente faria muito mais bem as nossas ovelhas mas a gente tem um cuidado tão grande um medo tão grande de ferir que nós não temos esse cuidado de pensar universalmente ah, na igreja local você manda ver ali você arrebenta mas você quase não se conecta com quem está fora da sua bolha isso é um problema porque nós não pensamos em termos de estrutura eu não estou falando aqui de uma mega igreja de estrutura formal a história mostrou como isso é difícil mas a ideia de que nós temos preocupações Paulo trocava cartas e as cartas eram lidas entre igrejas diferentes porque havia conexão entre elas havia o interesse de trocar informações e de se ajudarem nessa luta contra falso ensino de promover boa vida cristã havia essa preocupação e nós temos que ter isso também e a maioria das igrejas evangélicas trabalha na independência quando muito a gente se junta em conferências boas aqui como essa mas eu estou clamando que você pense em ir um pouco além e você pense na importância de pastorear pessoas junto com outros irmãos que estão em outras comunidades isso faria muito bem isso seria uma estrutura muito saudável para a igreja de Cristo Jesus aqui no nosso país terceiro ponto ambiente qual é o ambiente da disciplina e aqui eu gosto de falar dessas coisas porque isso às vezes a gente perde de vista a disciplina para que ela não caia no legalismo ela precisa acontecer em contexto de graça ela precisa acontecer em contexto de graça em ambiente gracioso então deixa eu explicar isso eu vou pedir para você abrir a sua bíblia em Deuteronômio 6 e eu quero dar um exemplo lá em Deuteronômio 6 um exemplo com o qual eu lidei dois domingos atrás três domingos atrás eu preguei na igreja que eu pastoreio sobre cuidado de filhos e eu aprendi uma coisa muito interessante que depois providencialmente eu falei vou falar Natos 29 que há muitos princípios de educação de filhos que se aplicam à disciplina eclesiástica inclusive eu quero compartilhar um pouquinho só do que eu aprendi estudando esse texto olha só capítulo 6 Paulo está falando Paulo não desculpa Moisés está falando aqui para um povo que vai entrar na terra uma repetição da lei para que eles sejam preparados e entrem na terra lembrando da lei do Senhor e aqui Moisés está dando orientações sobre a educação da próxima geração inculcar nas crianças ensiná-los tal esse texto mais conhecido vai do 1 até o 9 mas o texto que me interessa é do 10 em diante porque no 10 em diante Deus vai falar algumas coisas severas porque que eu digo que tem a ver com disciplina no versículo 15 ele fala assim que o Senhor está no meio de vocês ele é zeloso a ira do Senhor se acenderá contra vocês e os banirá da face da terra tem a ver com Deus trazer disciplina ao seu povo mas antes de falar disso caso o povo desobedecesse vem uma palavra graciosa muito interessante olha o versículo 10 e 11 o Senhor o seu Deus os conduzirá a terra que jurou seus antepassados Abraão Isaac e Jacó dar a vocês terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram com casas cheias de tudo o que há de melhor de coisas que vocês não produziram com cisternas que vocês não cavaram com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos aí vem o 12 tenham cuidado o tenham cuidado acontece o alerta só acontece depois de dizer assim vocês vão para uma terra que vocês não vão conquistar eu que dei para vocês casas que vocês não construíram plantações que vocês não plantaram já estão prontas então Deus está relembrando ao povo que tudo aquilo que eles estão recebendo está relembrando por intermédio de Moisés tudo aquilo que eles estão recebendo é graça então o povo não deve entrar na terra e dizer assim poxa senhor depois de a gente conquistar isso aqui para o senhor o senhor está sendo tão severo conosco não, não são eles que estão conquistando para o senhor foi o senhor que eles deu de graça aquela terra estava pronta não tiveram que cultivar a terra não tiveram que fazer terraplanagem nada disso não tiveram que construir coisas cuidar do terreno nada disso nenhuma preocupação de topografia nada estava tudo prontinho eles iam receber de graça de bandeja como a gente fala no popular então por que Deus está dizendo isso? não é para esfregar na cara deles atenção é para dizer assim eu já dei tudo isso a vocês quando eu peço que vocês respondam em obediência eu estou simplesmente pedindo que vocês correspondam à medida de graça que eu dei a vocês às dádivas que eu dei a vocês então Deus dá essa ênfase porque disciplina é demonstração de amor lembra Hebreus 12 e fala assim Deus disciplina a todos quanto ama disciplina portanto e aqui que eu falei que eu aprendi falando de disciplina de filhos como é que isso tem a ver com disciplina eclesiástica atenção disciplina só pode acontecer em contexto familiar não pode acontecer na escola os mais velhos lembram de palmatórias coisas do tipo não é para acontecer em outro ambiente que não ambiente familiar por isso que na família da fé a gente pratica isso porque aqui existe irmandade disciplina é coisa de família atenção disciplina não é castigo sabe porque eu e você somos passíveis de disciplina porque alguém recebeu o castigo por nós então quando você fala para o seu filho você vai ficar de castigo você está usando uma palavra indevida ele não vai pagar por nada do que ele fez se ele é filho do povo de Deus se eles crerem em Cristo Jesus Cristo paga o castigo dele ele não fica de castigo disciplina disciplina não é castigo não é pagamento disciplina é expressão de amor que quem quer ver o erro corrigido e é isso que Deus está fazendo com o povo aqui Deus está tratando porque ele é pai e pai disciplina então esse é o primeiro aspecto de contexto de graça que eu quero que você entenda disciplina só funciona e ele deve ser explicado e pregado num ambiente de graça em que nós aceitamos pessoas arrependidas dos seus pecados em que nós queremos que elas se convertam dos seus maus caminhos e elas não são consideradas indignas disso ou daquilo porque é uma comunidade de graça mas se é uma comunidade de graça tem um outro aspecto que eu não posso deixar passar batido aqui ainda no texto de Deuteronômio 6 no verso 12 no 14 fala assim tenham cuidado não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito da terra da escravidão e depois o 14 não sigam outros deuses os deuses dos povos ao redor o que que Deus está fazendo aqui ele está dando alertas está dando alertas e dar alertas é fundamental porque significa que Deus é paciente Deus não sai aí arrebentando com ira quem desobedece a ele embora ele pudesse pudesse fazer isso a sua ira é uma ira completamente diferente daquelas que a gente está acostumado a ver Tiago 1 fala que a ira do homem não produz justiça a de Deus produz porque Deus não é destemperado Deus é muito paciente e na sua paciência ele dá vários alertas que visam revelar o engano do nosso coração que visam despertar vigilância Deus não perde o controle Deus continua sempre no controle e a sua disciplina e a sua disciplina não é portanto um destempero de ira e eu quero dar um exemplo histórico para isso você conhece a história do povo judeu que acabou indo para o cativeiro babilônico mas é importante que você compreenda que o cativeiro babilônico foi disciplina mas antes do cativeiro babilônico tiveram séculos de alertas proféticos você começa a ler um profeta atrás do outro está dizendo convertei-vos os vossos maus caminhos convertei-vos os vossos maus caminhos convertei-vos os vossos maus caminhos aí chega Jeremias Jeremias vai rogar pelo povo e Deus fala assim não, agora não agora eles vão apanhar e é verdade Deus fala para Jeremias não interceda pelo povo Deus já havia pacientemente dado alertas durante muito tempo como expressão da sua graça e eu digo isso porque eu vejo isso em Tito também olha que bonito Tito tem alguns textos que apontam para essa ideia de disciplina por isso que eu recebi esse tópico aqui mas Tito a carta de Paulo a Tito também está muito preocupado com o evangelho da graça no capítulo 2 voltando para Tito capítulo 2 versos 11 a 15 Paulo vai expor lá esse evangelho porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e aí vai falando que ela nos ensina a renunciar em piedade paixões mundanas viver de maneira piedosa e assim por diante e ele se versículo 14 ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade purificar por si mesmo um povo particularmente seu dedicado às boas obras ele está falando do evangelho que nos transforma e nos prepara para a vida cristã ele está expondo o evangelho e no outro texto que o pastor Matt Chandler eu acho que ainda vai expor é o capítulo 3 dos versos 3 a 8 ele repete de novo o evangelho que é exatamente o texto que antecede o meu texto que eu estou tentando tirar aqui lições do versículo 3 até o versículo 8 ele fala assim houve tempo em que nós também éramos insensatos desobedientes a gente estava longe de Deus versículo 4 mas quando da parte de Deus nosso salvador se manifestaram a bondade e o amor pelos homens não por causa de atos de justiça por nós praticados verso 6 vai falar que ele derramou sobre nós generosamente o nosso salvador por meio de Jesus Cristo nosso salvador ele derramou esse lavar regenerador do espírito que está no verso 5 verso 7 fala que ele fez isso para que nós fôssemos justificados por sua graça você percebe? Paulo está preocupado em uma carta de vez em quando expor o evangelho de maneira gloriosa porque ele vai tratar de boas obras aí daqui a pouco ele vai falar de puxar a orelha de gente facciosa mas ele fala do evangelho da graça de novo porque o contexto de disciplina sempre é um contexto de graça um ambiente de graça então é por isso que tem repreensão tem repreensão porque ela é expressão de graça não de braveza então perceba que como o evangelho é resumido algumas vezes como preparação e uma última um último aspecto que eu vejo aqui nesse ambiente de graça é no próprio texto que me foi passado que é o verso 10 verso 10 fala assim enquanto aquele que provoca divisões advirta uma primeira e uma segunda vez depois disso rejeite uma primeira uma segunda vez é a ideia de tolerância de cuidado ele não é chutado de primeira ele é advertido o alerta é feito para que ele acorde para a insensatez do seu coração e é por isso que ele é advertido isso é expressão de paciência de graça eu quero que você compreenda que na igreja onde você serve se não importa se como pastor ou não na igreja em que você serve você deve zelar pela disciplina mas ela só vai fazer sentido quando há cuidado gracioso dos membros quando há uma atenção pelo evangelho da graça e aí ninguém vai poder dizer é esse pastor aí só cospe fogo não é verdade? esse pastor sabe falar da beleza do amor perdoador de Cristo Jesus e a igreja funciona assim só que ela não tolera impenitente não arrependido porque significa desprezar o evangelho da graça tripudiar pisotear ele percebe? o ambiente é um ambiente de graça quarto ponto e eu estou caminhando para o fim aqui sabedoria eu quero falar um pouquinho de sabedoria porque eu acho que o nosso texto tem um pouco disso um pouco dessa ideia de que você tem que ter o cuidado quando você enfrenta problemas o verso 9 vai falar de evitar coisas que não são edificantes olha só evite porém controvérsias tolas genealogias discussões e contendas a respeito da lei porque essas coisas são inúteis e sem valor Paulo está dando aqui a Tito não só uma ideia de disciplina de aplicar uma pena mas ele está dizendo primeiro não entra na deles não entra na deles em nome da verdade não entra na deles silencia evite existe uma sabedoria aqui porque tem vez que Paulo vai falar repreende versículo 13 do capítulo 1 ele fala repreende-os severamente mas aqui ele vai falar de evitar aí você fala evita ou repreende pastor é aquele tipo de texto que pega todo mundo surpresa sabe aquele texto de provérbios que fala assim pro tolo você não responde aí depois fala assim mas pro tolo você responde segundo a sua estrutícia né e você fala mas é pra responder ou não é pra responder acho que é provérbios 26 versos 4 e 5 se eu não me engano eu respondo ou não respondo e tem uma coisa de sabedoria aqui que eu acho preciosa sabe quando crentes citam o famoso texto de Mateus 7 que fala assim não julgueis para que não sejais julgados ó pastor não é pra julgar mas é interessante que Jesus na sua sabedoria falou de não jogar pérolas aos porcos logo em seguida pra não jogar a pérola a cães e porcos você tem que discernir quem é cão e porco então inevitavelmente tem que haver discernimento juízo então o mesmo Jesus que fala pra não julgar porque ele está preocupado com aquele julgamento que não só é soberbo e superior mas diz que discerne motivações quando na verdade não enxerga o interior essa é uma preocupação de Jesus Cristo por outro lado quando ele se manifesta reprovável ele não deve ser não deve ser acreditado não deve ser dado crédito a ele honra a ele ele é como cão e porco o que eu quero dizer é que Jesus está ensinando o princípio de sabedoria há momentos em que nós temos que lidar com pessoas não dando atenção a elas não dando o estrelato os 15 minutos de fama que elas gostariam de ter e tem momentos que a gente os repreende severamente isso faz parte da sabedoria por detrás de disciplina e aqui eu quero então convocar você a buscar o canal mais comum das escrituras para você crescer em sabedoria uns para com os outros na multidão dos conselhos da sabedoria as vezes você chega assim e fala assim Heber eu estou com uma questão lá na igreja rapaz está me tirando sono estou preocupado o que você acha que eu deveria fazer eu estou pensando nisso o que você acha que é e como é importante quando nós compartilhamos uns com os outros para que a gente cresça nisso porque disciplina envolve sabedoria sensatez não é verdade que todo mundo sabe tudo não é verdade que a gente tem as respostas perfeitas é importante que a gente ouça outros homens e mulheres em especial líderes homens líderes que são sensatos no cuidado de outras pessoas diferente do que as pessoas dizem doutrina não divide eu vou defender algo que parece estranho para alguns de vocês doutrina não divide o que divide é orgulho porque Paulo aqui não está preocupado com o ensino dizendo assim não importa se eles querem pregar de analogia deixa eles não é isso que Paulo está dizendo Paulo não está sendo despreocupado com a sã doutrina ele é muito zeloso para com a sã doutrina é por isso que a gente tem 13 cartas dele no novo testamento é porque ele é muito preocupado o que Paulo está mostrando porém é que esses homens o fazem porque eles são orgulhosos eles querem ter eles vencer no argumento eles querem defender aquilo porque eles acham que eles são os que carregam a verdade então é um zelo pecaminoso não é um zelo pela doutrina é pela sua defesa dela é pela maneira como você a apresenta de forma convincente e vencedora então eu estou dizendo isso porque eu quero que você faça uma distinção bíblica ao meu ver Paulo não está condenando o zelo pela doutrina zelo pela doutrina na história da igreja cristã sempre uniu fiéis isso é uma coisa que você deveria aprender principalmente se você vem de uma igreja que não tem raízes históricas longas na história da igreja uma confissão isto é um credo um documento que expressasse a sua fé sempre foi um elemento aglutinador pena que você aprendeu que doutrina divide a gente prega Jesus viu pastor lá na igreja só Jesus nada de doutrina meu querido é impossível impossível Jesus doutrinava o tempo todo você falar de Jesus você tem que falar de crença é que na cabeça de alguns de vocês doutrina é peculiaridade de cada igreja não pode isso não pode aquilo isso não é doutrina doutrina é ensinamento doutrinamento olha lá na sua bíblia Marcos 4 diz que o doutrinamento de Jesus era assim ele fazia um doutrinamento ele estava ensinando as pessoas então dizer que doutrina divide é ter uma uma visão muito simplista de porque esses problemas acontecem o problema não é doutrina o problema é orgulho eu quero que você guarde isso a gente tem que resgatar sempre zelo por doutrina inclusive um zelo que ama e quer o bem estar do próximo mas não se coloca superior a ele eu gosto da expressão que o Joshua Harris usa ele fala de uma ortodoxia humilde uma ortodoxia humilde você não confronta a pessoa porque você sabe tanto você confronta porque você tem medo do que pode acontecer a ela se ela continuar em caminho de erro é uma ortodoxia humilde e é isso que é importante nós resgatarmos mas a facção ela provém de um espírito que ensina pelo desejo de estar certo e é isso que esses homens eram eles eram orgulhosos eles não tinham paixão pela verdade né era o orgulho deles que levava a provocar divisões é por isso que Paulo falou assim olha repreende-os silencia evita e existe uma sabedoria aqui que a gente tem que aprender Tito enfatiza mais o espírito faccioso do que o ensino dos mestres é interessante isso Paulo não gasta muito tempo dizendo esse ensino é falso embora tenha cartas que ele faça isso aqui ele está ensinando Tito como lidar com homens que estão perturbando a paz da igreja então existe uma preocupação não só com o falso ensino mas primordialmente com o espírito com o qual eles ensinam essas coisas é o espírito faccioso que mais preocupa Paulo é essa preocupação dele uma preocupação pastoral eu estou colocando essas coisas porque eu quero que você compreenda o seguinte se Tito enfatiza se a carta de Paula Tito enfatiza o comportamento faccioso por detrás do falso ensino devemos também procurar enxergar que o orgulho doutrinário é passível de disciplina pois é pecaminoso a maioria de nós não pensa assim a gente pensar em alguém ser disciplinado porque defende a mentira você fala ah vai plantar coquinho vai sair daqui mas Paulo está tão preocupado que ele ensina que por vezes você evita por vezes você repreende severamente porque isso não é assunto para ser tratado de maneira leve não é só o que você faz se seja adulterar ou ficar devendo na praça ou maledicência não é só o que você faz concretamente que é passível de disciplina a sua postura orgulhosa com a qual você ensina também é também é e Paulo está mexendo com coisa que a gente fala assim ai difícil lidar com isso mas é importante que a gente pondere e aqui é preciso muita sabedoria para muitas vezes revelar o que está por detrás desse ensino o orgulho por detrás dessas coisas último ponto processo e aqui eu vou falar pouquinho mas Jesus estabeleceu um processo de três passos você lembra Mateus 18 se o irmão pecar contra ti você vai arguir só tu e ele não espalha a preocupação de Jesus Cristo é tentar tratar de pecado no menor grupo possível na menor esfera possível se ele não se arrepender você leva mais um ou dois para que nesse grupo pequeno ainda você tente ganhar o seu irmão se não der certo aí você vai para o terceiro e último passo que é toda a igreja e se nem assim ele ouvi considere-o como gentil e publicano a preocupação de Jesus Cristo aqui é aquela paciência que eu já falei quem repreende não faz uma visão já falei com ele pastor não adianta você já falou a segunda vez mas já falei com ele pastor você falou a segunda vez não mas é que eu já falei com ele você já falou uma segunda vez não então leva alguém maduro na fé fala com ele de novo meu querido você está fazendo errado isso não honra o seu salvador leva alguém que possa dizer a verdade sai desse caminho evidência de paciência é uma das coisas que Jesus demonstra aqui não só isso pudor em relação a exposição do pecador por que eu não saio falando com a liderança toda é engraçado isso nós somos tão mal treinados estava conversando com o pastor Sérgio agora há pouco nós não entendemos as implicações do sacerdócio universal dos crentes uma doutrina linda que a reforma protestante resgatou que havia sido perdida então o que a gente faz se tem um problema a gente conta para o pastor e vocês me desculpe aqui ser bravo com vocês mas eu vou ser vocês pastores alimentam isso porque a gente dá ouvidos nós alimentamos isso nossa pode deixar pode deixar que eu cuido deixar comigo mata no peito aqui e domina então você está treinando o povo a fazer isso é muito simples por que? porque a pessoa pensa assim pastor quem sou eu para conversar com ela quem sou eu eu sou um zé mas o senhor eu acho que ela vai ouvir então a gente alimenta isso está certo pode deixar já comigo eu resolvo nós não treinamos o povo de Deus a lidar com isso de tal forma que o pastor nem precisa ficar sabendo mas olha que coisa revolucionária o pastor não tem que saber não o pastor não porque aqui é que pecado não precisa ser tornado público mais do que convém Jesus está ensinando o princípio aqui depois Jesus está preocupado com a participação da igreja nesse processo por isso que eu falei do membro ser treinado e existe uma exclusão pública mas ela só é o resultado final de um longo e doloroso processo sem respostas de arrependimento e isso tem título também porque olha o versículo 10 de novo 310 fala assim quanto aquele que provoca divisões advirta uma primeira e uma segunda vez depois disso rejeite há alguns que acham que aqui há uma referência a Mateus 18 por causa da ideia de um dois depois rejeita outros acham que não é apenas uma semelhança não importa se ele está citando ou não o que importa é que existe a ideia de passos de processos antes que algo mais severo aconteça e o que seria esse rejeita-o tem gente que chama que é exclusão excomunhão tem gente que acha que simplesmente é deixar de lado qualquer que seja a interpretação ela só só é aplicado ao que persiste em seu pecado o versículo 11 vai dizer você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado a ideia é que ele faz isso continuamente é por isso que você toma essa medida última existe um processo portanto e ele tem que ser respeitado eu estou no final do meu tempo aqui e eu queria encerrar com algumas coisas eu sei que eu disse muitos conceitos dentro de uma mesma palestra ainda que de forma resumida mas eu queria que você entendesse que Deus está nos dando nessa porção pequena de Tito como em outras passagens que falam até mais claramente sobre disciplina está nos dando um remédio amargo mas que ele fala assim toma faz bem acredita em mim faz bem é amargo quem já lidou com disciplina na igreja sabe do que eu estou falando dói fere muito machuca a gente mas é remédio bom e Deus nos convoca a crer que é remédio bom que vai sarar a igreja que vai fazer bem para a igreja ele diz isso então eu quero terminar dizendo assim nós somos igreja inacabada sabe nós somos igual prédio que está em construção ou melhor você já foi com gente que está construindo e quer mostrar a casa para você você já foi em construção assim você já viu a empolgação da pessoa que você não tem nenhuma que ele fala assim aqui vai ser a sala aqui vai ser a sala e ela vai ser assim em L e aí vai ter aqui vai ser o quarto do casal aqui a gente vai botar uma piscininha para as crianças e você não enxerga nada só tem um monte de tijolo terra de sujeira não é assim? você fala não estou vendo nada você não consegue perceber a beleza que está na cabeça dele pois eu queria que você entendesse o seguinte muitas vezes a nossa percepção de igreja é daquele que está visitando e não está vendo nada bonito na obra mas o salvador tem projeto e ele convoca você a crer no projeto ainda que você não esteja vendo ele ser concretizado nesse momento creia nesse projeto Deus diz que é profilático então eu vou fazer tá bom? vamos orar pai do céu isso não é uma coisa simples senhor nós falamos de algo dolorido mas que a tua palavra não nos permite não fazer e por isso nós pedimos a tua graça nós queremos resgatar sempre a nossa mente ao nosso coração o propósito é da disciplina queremos sempre confiar que uma boa estrutura é que vai fazer da disciplina proveitosa queremos sempre criar e produzir um ambiente de graça pedimos que o senhor também nos dê sabedoria para lidar com essas questões difíceis e por último senhor que tu nos permitas agir e proceder de maneira correta santa confiando de que o teu remédio faz bem nós pedimos que o senhor fortaleça a nossa fé nessa manhã o senhor aumente com o senhor o senhor o senhor